Bom pessoal, estamos aqui na empresa Cestare, Cestare Industrial Esse macaquinho grego aqui foi capturado hoje Ele está aqui dentro da fábrica já faz 3 dias Com a ajuda do pessoal da Brigada de Incêndio Com a nossa armadilha aqui O macaco está bem, vai ser solto aqui agora na minha empresa E mais importante, não precisa soltar nenhum Nenhuma aplicação de anestésico, nada Então a importância do trabalho da Brigada de Incêndio aqui na nossa cidade Sempre que tiver algum bicho, possa entrar em contato com a Brigada de Incêndio Ou conosco aqui, que a gente vai tratar da melhor maneira possível os animais E esse macaquinho aqui agora vai voltar para a natureza Obrigado realmente, mas obrigada O nome do Lar, de toda a equipe E esse sucesso que foi nessa captura Eu vou aproveitar também, deixar bem claro O seguinte, é uma parceria que a gente tem junto também com o Samuel Maria Uma parceria boa E agradecer a todos os milagres que vieram aqui nessa ocorrência O pessoal aí, o Rodrigo, o Cristian, a Cida Justamente comigo, que veio ontem aí Nós armamos a maquia E também que o Samuel aqui é um parceiro do Leandro Que a gente agora se envolveu a natureza Saúde, graças a Deus Para que a nossa palma, a nossa palma, continue aqui Valeu Ficou? Bom pessoal, bom dia a todos aí Nós capturamos lá no sextário, como tem o primeiro vídeo Agora o segundo vídeo nós estamos soltando para a natureza Novamente, com saúde, graças a Deus A gente teve êxito, né Aí com o Samuel Maria, fazendo uma parceria Mais uma vez eu quero agradecer a todos os brigadistas, né Que participaram dessa ocorrência Rodrigo, Cristian, Cida Canaziro Juntamente comigo lá E o Samuel Maria E o pessoal da... Cesta, cesta Da... Do Cesta, né Que nos ajudou muito também Sempre tá lá de olho, né Pra ver se ele cair na maradilha ou não Então tá aí, ó Lobado seja a Deus Devolvendo para a natureza novamente, o bichinho Tchau, Chico Tchau, Chico Tchau, Chico Coitado, já vai, gulitinho Tchau, Chico Tchau Aê, Chico Aê, Chico Tchau, Chico Tchau Tchau, Chiqui Tchau, Chiqui Fecha aqui Pessoal, é gratificante ver uma imagem dessa Desenvolvendo um animal pro seu habitat, né Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês aí Pela confiança que vocês têm na brigada A nossa população, né A administração também tem confiança, né Que faz o nosso trabalho Graças ao apoio aí do nosso secretário do meio ambiente Também a administração, a prefeitura, né A prefeita Então, muito obrigado por todos aí vocês Confiar no nosso trabalho Tchau, Chico